E aí, será que vale a pena a gente continuar aportando em fundos imobiliários? Manchetes como essa assustam, né? Que dizem que tem fundo imobiliário caindo mais de 70% em 2023. Será que agora é a hora de investir em fundo imobiliário? Será que está tendo muita oportunidade de imobiliários ou não? Está tudo caindo e agora não é a hora de comprar. É exatamente isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Começando agora já mostrando o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários. Que nesse exato momento, durante o ano de 2023, subiu 10,29% até esse momento. É uma boa valorização em ir pensando em fundos imobiliários. Mas, todo dia a gente chega em informação nova para nós. A gente não sabe para onde olhar, a gente não sabe para onde ler. Por isso que nós temos que estudar, tá? Quem tem conhecimento não é passado para trás. Isso aqui é um fato. E quando a gente fala de mercado financeiro, quando a gente fala de bolsa de valores, é a mesma coisa. Talvez você esteja assistindo aqui o meu vídeo e se conecte comigo e goste das opiniões que eu dou. Ou goste da forma que eu penso. Mas não leve tudo ao pé da letra que eu falo. Porque eu posso errar, tá? Assim como eu já errei, eu tenho um quadro aqui onde eu mostro meus investimentos publicamente. Que é a carteira de dividendos que eu estou fazendo. Teve ativo ali que eu já errei também investindo, certo? Então, tome muito cuidado e não fique indo atrás de diquinhas. Não faça só aquilo que o influencer que você assiste, que o educador financeiro que você assiste faz. Então, tome você as suas próprias conclusões com base em três pilares importantes. O objetivo, o que você está pensando em fazer com o seu investimento. Depois você traça a sua estratégia para alcançar o seu objetivo. E o terceiro pilar aqui é crie um método você mesmo. Caso você não tenha o método, procure um método aí que já existe. Fechado? Bom, falando aqui de fundos imobiliários, vamos ver quais são os fundos imobiliários que mais estão despencando em 2023. E tem um fundos imobiliário aqui, que se duvidar vai ser o primeiro. Quando a gente fala dele, a galera aí cai matando. Não, não é o primeiro. O primeiro é o Tord11, que caiu em 2023 cerca de 70,18%. O segundo é o HCTR11, que já caiu 65,56% só em 2023. E gente, eu já fiz vários vídeos aqui do HCTR11. Todos performaram muito bem e sempre gera uma polêmica, porque tem muita gente que é cotista desse fundo imobiliário. E por várias vezes tem alguns viés de ancoragem ou um viés de esperança. Eu não estou falando que o fundo imobiliário é ruim não, não é isso que eu estou falando. Mas é um fundo imobiliário que sempre foi arriscado. E as pessoas não olhavam para isso. Elas olhavam só o que o fundo estava pagando. Mas não olhavam, como é um fundo de papel, é CRI, ou seja, está emprestando para alguém. Eles não olhavam para quem estava emprestando. Tanto é que esse gramado parque aqui, ele não ferrou só o HCTR11, ele ferrou o Tord, o HCTR11, o DEVA. E se eu não me engano também, eu acho que o VSLH11, talvez, não sei. Mas o Tord, o HCTR e o DEVA foram bem impactados por conta do mesmo CRI. Então, quando a gente fala de fundo imobiliário de papel, nós temos que tomar muito cuidado para quem eles estão emprestando grana. Eles podem ter um baita caixa lá, mas se eles fizeram alguns CRIs e emprestar para as pessoas erradas, tomamos. Por quê? Porque os caras não vão pagar. É o que exatamente está acontecendo com esses fundos imobiliários. Então, até que o Tord11 faz oito meses que não paga dividendos. Faz oito meses que não paga rendimentos. E para mim, Lucas, uma das premissas quando a gente investe em fundos imobiliários, os principais fatores, é o quê? É você ter aquela renda ali previsível. Pode até oscilar o rendimento. Uma vez paga R$0,50, outra vez paga R$0,47 ou sobe para R$0,52. Tudo bem, dá para entender. Mas ficar sem pagar, eu acho que quebra uma premissa muito grande, que é viver de renda quando a gente investe em fundos imobiliários. E aí, você tem DEVA com uma variação de menos 47%, XPPR com a variação de 33%, SARI 11, 20%, que é um fundo do Santander, RECT11, 12% e aí tem outros conhecidos também, mas com uma variação mais normal, vamos dizer assim, né? Seria o VINO com 6%, Iridion 4% e BITAL, que é do BTG Pactual de Agro, 1,93%. Ou seja, são vários fundos imobiliários aí que estão tomando pancada neste ano. Mas, para quem é cotista aqui do HCTR11, olha só que legal a notícia que saiu aqui, que deu até um respiro para este fundo imobiliário. HCTR11 eleva dividendos e mais de 200 investidores têm um pequeno alívio em outubro. Fundo imobiliário HCTR11 prevê aumento gradual de dividendos ainda em 2023, mas não evita a queda de 31%, ou seja, lá em setembro caiu 31%. Se nós formos olhar o HCTR11 nesse exato momento, no ano ele já caiu 62%, certo? Se pegarmos aqui os últimos 30 dias, uma variação positiva de 23%, se nós pegarmos só o mês de outubro, desde o dia 2 de outubro até a data que eu gravo o momento desse vídeo, já teve uma subida aí de 26,68%, batendo um pico aí de quase 40% de valorização. Por quê? Só dele ter aumentado os dividendos, só por causa disso. Ou seja, por muitas vezes o mercado é reclamão, a gente tem que entender isso. Se existe um dividendo que está pago, sei lá, 50 centavos por cota, caiu para 40 centavos, o mercado já estremece, leva as cotas para baixo e não quer nem saber. Muita gente abre mão desses ativos achando que é o fim do mundo. Então, toma cuidado. Tem muita gente posicionada ainda em HCTR11 justamente com essa esperança ou com esse conhecimento que talvez, sei lá, eu não tenha, de entender que o fundo vai voltar para o patamar que ele estava. Lembrando que o HCTR11 já chegou a custar quanto? Já chegou a custar 100 reais. Este ano ainda. Esse ano chegou a custar 100 reais. Então, e hoje está custando 38,22. Será que chega lá? Não sabemos, mas quem sabe. Mas, Lucas, voltando aqui para os fundos imobiliários em geral. Vale a pena investir ou não? Está tendo oportunidade ou não? Olha, nem tudo está caindo. A gente vai pegar aqui um fundo imobiliário de tijolo, por exemplo, o XP LG11, que é um fundo imobiliário que eu gosto muito, que eu tenho em carteira. No ano, ele está com uma valorização de 11,22%. É um fundo imobiliário que eu ainda continuo aportando, porque eu vejo um bom futuro nele em termos de renda. É um fundo imobiliário de logística que é bem sólido. É um fundo imobiliário de tijolo no setor de logística, então ele é bem sólido. E eu gosto bastante. Assim como o MAU11, que é um fundo imobiliário de shopping, que nesse ano já valorizou cerca de 9,33%. Ou seja, os dois aqui estão mais ou menos na média que o IFIX foi. O IFIX foi 10%, o MAU11 está 9% e o XPL11 quase 12%, 11,22%. Então, são fundos imobiliários que estão performando bem em 2023, estão pagando bem. E são fundos imobiliários que eu estou aportando. O MAU11 um pouco menos, porque ele subiu bastante. Mas o XPLG11 eu ainda estou aportando bastante. Porque se você for pegar, só esse ano o XPLG11 chegou a bater R$115,00. Está R$107,00 nesse exato momento. Então, tem muita margem aí para o XPLG11 crescer. Aí fica duas perguntas aqui principais. Primeira, um fundo imobiliário pode falir? E se falir, acontece o quê? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é, esses fundos imobiliários que estão caindo aí de 70%, 50%, 60%? É uma oportunidade ou não? Em relação à primeira pergunta, é possível falir sim, claro, mas nunca aconteceu isso na história. Nunca aconteceu isso na história. E caso aconteça, o que deve ocorrer após decretar falência desse fundo imobiliário? Possivelmente vai pegar todos os bens desse fundo, pegar todos os imóveis, vender, transformar esse dinheiro e aí repassar para os cotistas, para amenizar o prejuízo. Por isso que é sempre bom comprar fundos que têm um valor patrimonial alto, né? Que têm bens caros, que têm bilhões aí talvez de mercado. Então, caso aconteça algo do tipo, ele tem aí de onde tirar recurso para poder passar os cotistas e a galera não sair tanto no prejuízo assim. Em relação à segunda pergunta, sobre oportunidade. Gente, sempre haverá oportunidade. Juros subiu e fix caiu? Tem oportunidade. Juros desceu e fix está subindo? Existe oportunidade talvez no setor de papel, porque a inflação está caindo também. Então, sempre haverá oportunidade. O que você tem que prestar atenção é o seguinte, estude. Ah, eu vou investir no fundo imobiliário de papel? Sem problema, geralmente eles são mais arriscados. Mas não há problema, é interessante ele ter na sua carteira por conta da diversificação. Mas estude esse fundo imobiliário. Entenda para quem que ele está emprestando dinheiro. Pô, ele prestar um dinheiro lá de IPCA mais 12, IPCA mais 15, IPCA mais 16, foi o que aconteceu com a HZTR em 11? Cara, será que o cara que está tomando essa dívida vai conseguir pagar? Então pensa, a gente tem que pensar sobre isso, sabe? Uma coisa é sempre pensar IPCA mais 6, IPCA mais 8, tudo bem. Ora, IPCA mais 15, IPCA mais 16, pô, é uma dívida muito alta. Será que essa galera dá conta de pagar? Então a gente sempre tem que olhar também o devedor ali, olhar se esse cara vai ter condição de pagar ou não. E pensando em fundo imobiliário de tijolo, é um fundo imobiliário mais fácil de analisar. A gente pode olhar a vacância financeira, olhar a vacância física, olhar a localização deste fundo imobiliário. Então ele é mais fácil de ser analisado. Na minha opinião, nesse exato momento, existe sim bons fundos imobiliários de tijolo que podem ser aportados aí. XPLG1 é o que eu estou aportando. Isso aqui não é uma indicação, não é uma recomendação. Estou falando o que eu estou fazendo, é o que eu tenho em carteira. E sobre o fundo imobiliário de papel, tem alguns fundos imobiliários de papel, sim, que valem a pena. Eu, por exemplo, estou vestindo no Iridium IRDM11. É um fundo imobiliário que eu já tenho em carteira faz tempo e eu estou aportando devagarzinho nele também. Fechado? Me diz aí, o que você está aportando? Está comprando papel? Está comprando tijolo? Qual que é a sua ideia para esse exato momento? No mais, estamos juntos. Beijo e tchau.